Olá, tudo bem? No comentário de hoje nós vamos falar sobre o mercado do leite. Em razão da queda do preço pago aos pecuaristas, de maneira geral, os produtores de leite, pelo menos uma boa parte, cogita abandonar a atividade e buscar opções mais rentáveis no campo, sem falar nas centenas de produtores que já abandonaram o setor produtivo. E motivos tem e sobra. Hoje o produtor de leite está pagando para produzir. Por isso, o risco é de aumento de abandono da atividade que, infelizmente, no Brasil está mais associada a pequenos produtores, a produtores familiares que basicamente não tem condições. E o principal alvo dessas reclamações é a disparada das importações da indústria, especialmente de produtos do Mercosul, Argentina e Uruguai. O efeito colateral foi a diminuição dos valores pagos aos produtores locais, que passaram a conviver com o aumento do custo de insumos após a pandemia e a guerra na Ucrânia. Dois motivos fundamentais para acontecer o que está acontecendo hoje. De janeiro a setembro deste ano, as importações de leite, creme de leite e laticínios, com exceção da manteiga e também do queijo, mais do que dobraram no Brasil ante igual período do ano passado. Pelo menos é o que indica os dados da plataforma Comextat, que é do governo federal. Só para você ter uma ideia, a alta foi de 108,4% em volume. Mas agora, no último dia 18 de outubro, o presidente da república assinou um decreto que altera condições para uso de crédito tributários concedidos às indústrias no âmbito do programa Mais Leite Saudável. Resumindo isso que o presidente assinou, na prática, as empresas que optarem por comprar leite in natura do Brasil terão redução de 50% nesses impostos. Só que essa medida vai passar a valer a partir de fevereiro do próximo ano. Até lá, o processo de importação vai continuar e você vai pagar a conta. Por meio das redes sociais, o presidente da república afirmou que a medida ajuda os produtores de leite brasileiros. Muitas famílias de agricultores, agricultores familiares aqui no Brasil, que vivem da produção de leite in natura, devem ser beneficiadas. Será que vai? Será que vai ajudar? Recentemente, o diretor do departamento do Mercosul, do Ministério das Relações Exteriores, o senhor Francisco Canabrava, ele disse, durante uma audiência pública, lá na Comissão de Relações Exteriores e também de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, olha o que ele disse, que uma eventual taxação do leite importado do Mercosul pelo Brasil ou uma possível adoção de cotas para limitar a importação de países do bloco, ferem o acordo e o tratado de assunção que criou o bloco. O senhor Francisco Canabrava disse também que temos de atentar para que as medidas a serem tomadas pelo governo brasileiro não corram o risco de serem ilegais, tanto pelo Mercosul quanto pela Organização Mundial do Comércio, que é a OMC. A persistência desse movimento, ela dificulta investimentos por parte dos produtores, podendo, inclusive, comprometer a recuperação da produção. O mercado lácteo, ele enfrenta um cenário desafiador, marcado pela alta disponibilidade interna, importações elevadas, demanda fraca e uma oferta que, sazonalmente, aumenta. De janeiro a agosto deste ano, nós importamos cerca de 1 bilhão e 400 milhões de litros em equivalente leite, aproximadamente 8,3% da nossa disponibilidade total. Uma crise sem precedentes empurra os produtores de leite para as cordas na luta pela sobrevivência na atividade, diante de fortes oponentes, como o alto custo de produção e importação da Argentina e também do Uruguai, queda no preço do produto pago ao produtor e falta de suporte do poder político. Os bovinocultores de leite estão quase indo a nocaute. Resta agora o apelo às autoridades para que tomem medidas de fomento à cadeia produtiva e à esquiva da porteira na busca pela redução dos gastos, esperando que o mau momento passe antes da temida queda à lona. A tempestade perfeita para o mercado de lácteos começou com a queda no consumo. A demanda por leite em 2022 voltou ao patamar de 2011, em termos de produção e consumo por pessoa por ano. Entramos em 2023 com consumo mais fraco? Se você parar e analisar friamente a situação do leite, observamos que é, vamos dizer assim, um setor que não conta com suporte de instituições como sindicatos, federações, associações, o próprio setor político. É só você observar a ação dos políticos aí do seu Estado. É bem provável que não passe de meia dúzia deles que realmente luta pelo setor em nível nacional. O restante sequer sabe o que o produtor existe e se existe. Fala-se muito, belos discursos calorosos, mas a ação positiva a favor do setor? Nada. O governo federal, como nós já dissemos, assinou um documento agora no último dia 18 de outubro, mas só vale daqui a 90 dias. Até lá o produtor já quebrou. Há quanto tempo vem esses problemas de importações? E ninguém, ninguém fez nada até chegar no estrangulamento do setor brasileiro. Vejo que estamos sozinhos, como sempre estivemos. Precisamos cobrar mais, exigir mais do setor público, que são pagos, bancados por mim e por você que me acompanha nesse momento, e que, por sinal, eles ganham muito bem para estarem no lugar onde estão. Se nós não tomarmos uma posição mais contundente dos nossos políticos, das nossas entidades de classe, as quais nós também bancamos, vamos chegar a um ponto de exaustão incontrolável, porque estamos vendo a nossa atividade simplesmente afundar. A classe política lembra e sabe que você existe somente de quatro em quatro anos. Ficar reclamando e chorando pelos cantos não vai adiantar nada. Lute e cobre de quem você apoiou, de quem você colocou lá em cima. E, para finalizar, eu quero dizer que as eleições lá na Argentina já estão aí batendo as portas, têm implicações significativas para o Brasil, especialmente no setor agropecuário, dada a sólida parceria comercial que existe entre os dois países ao longo dos anos. A Argentina é o terceiro maior destino das exportações brasileiras, enquanto o Brasil é o principal comprador dos produtos argentinos. Muito obrigado e até o próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto